Salve galerinha, tranquilo como grilo, aqui quem fala é o Maginomax E esse vídeo aqui desde de cara eu já falo que não é um guia do Narhoitão Ele é apenas mais um vídeo sobre a minha opinião sobre o boneco E pra também mostrar aqui que eu sou um imparcial, tá bom? Eu fiz a avaliação ali entre o ratão e a Rutal E agora estou aqui avaliando apenas o ratão Se ele vale a pena pra você que tá querendo o boneco, que você tá iniciando o game Ou você que tá na dúvida assim, ah, vou achar legal o boneco, vou ver se ele funciona Então, vamos lá Levantar os pontos positivos do boneco, tá bom? Primeiramente, pra ninguém dizer que eu só falei mal do boneco no último vídeo Ele é um ótimo boneco, mano Eu não vou mentir, eu gostei muito dos ataques básicos dele, dos carregados Tem uma animação legal, ele tem um estilo de gameplay muito bacana e é viciante Isso é um fato Esse ponto dele é muito positivo Pra quem, ah, eu gostaria do boneco e pronto Se não sei, eu não posso, ele vai dar dano, se não vai Então, se você não tá nesse nível, tipo, ah, eu quero pegar o boneco e pronto Ele é um bom, é um boneco legal de jogar Outra qualidade dele é que ele aplica Dendro por quase 20 segundos aí em campo, mano O E dele faz ele ativar nos ataques básicos, ele infunde Dendro, né? Então, é, a Ultimate também faz um pouco disso Então, ele é um boneco pra você ficar aplicando Dendro toda hora O que facilita bastante a composição do time dele, que você precisa, já que ele bate Dendro, você precisa colocar uma reação de Eletro, né? Pelo menos pra dar um dano maior ali, nos ataques básicos dele, na carregada, enfim Então, você pode usar o antigo time de Taser, né? Com Child No lugar do Child, você deixa o Al Ratan Bota ali o Chiquinho, a Fischl e a Beidou E faz um novo internacional team, né? Ou então, o time de Taser com Ratan Aqui não seria o time de Taser, né? Seria o time de Hyper Bloom É uma reação forte até pra ele Porque, como são vários danos e cada sementinha ali conta um dano diferente Você vai pegar o, por incrível que pareça, eu achei legal esse time Por conta da C6 da Beidou Não, não, da C2, né? A Ultimate da Beidou, ele fica aplicando Eletro na sementinha O Chiquinho gera bastante semente E o Ratão fica batendo dentro, né? Gerando mais sementes e fazendo a tripla reação, né? Fazendo o Bloom, o Hyper Bloom E também a aceleração e a propagação, né? Então, é interessante esse time Você pode também montar ali, ó, aquele time mais padrãozinho Que eu vi muitos vídeos no YouTube fazendo esse time Que é o Ratão, o Shinkyu, a Kuki Shinobu e o Viajante Dendro Se você não tiver na Rida também Mas na Rida é um pouquinho mais... Eu acho que é de necessário, né? Então, na Rida já bate muito na aplicação de Dendro dela E ela meio que tira o brilho dele Ou então, esconde o brilho dele, podemos assim dizer Ele com esse time que eu falei Esses dois times que eu falei Já pega bastante dano até nas reações O destaque aqui vai porque ele me surpreendeu mesmo De verdade, ele bate e tá batendo igual a minha Na Rida de Full Proficiência Ele é fácil de buildar O time dele é muito simples de montar E há variedade de time pra ele Os artefatos dele são até fáceis de se conseguir Até o momento, a melhor opção que eu tenho visto É o set de Full Sonhos Dourados Colocando ali Prof no relógio Dano Dendro no cálice Taxa ou dano crítico no chapéu Eu não sei se Prof Prof funciona também Mas eu acho que não Como ele é DPS Taxa crítica e dano crítico no chapéu E dano Dendro na taça É muito mais prático As armas que você pode usar Existe variedade de armas que você pode usar As melhores lógicos é a arma dele E talvez uma arma de proeficiência Qualquer uma das duas da arma do evento Ou a espinho de ferro pode funcionar muito bem nele Mas tem a opção free to play também Tem aquela espinho de ferro Espinho de ferro? Não, acho que é ferro negro, se não me engano Eu vou botar na tela pra vocês aí Também tem a opção da arma do passe Tem a opção da arma do 5 estrelas, né? Do cabeçado Hayato E também cortadora de Jade Então essas são opções viáveis e boas pra ele Lógico, aquilo que você tiver de mais free to play possível Acho que a opção mais viável pra quem não tem nenhuma dessas armas É a prenúncio do Alvorecer Que funciona muito bem Porque é uma passiva boa pra ele Que aumenta a taxa e o dano crítico E aí você foca somente na proeficiência dos artefatos E aproveita também das reações da equipe E dos buffs que os artefatos da equipe podem dar também Outra boa opção também é o 4-7 dos Memórias da Floresta Então você pode usar tanto um quanto o outro Ou você pode usar os dois juntos No caso 2-2, 2 sonhos dourados E 2 Memórias da Floresta Até que também funcionam Caso você não tenha Memórias da Floresta bom Ou não tenha sonhos dourados bons Você pode usar 2 de ataque e 2 de prof independente Você pode usar até mesmo aquele set roxo Que veio junto com o novo artefato do Skaramushi Eu não sei o nome dele Eu não lembro agora de cabeça Mas vai estar lá na descrição Vai estar aí na imagem da tela São setes viáveis né Porque são proeficiência Você pode usar 2-2 de prof também Então artefato pra ele não falta A melhor opção lógico é os 4 sonhos dourados Mas se você quiser variar um pouquinho Ou se não tem artefatos decentes Essas opções que eu falei aí São muito boas e as armas também O time como eu falei também É bem prático de se montar Você tem que ter um eletro Você tem que ter 2 eletro e 1 dendro 2 dendro e 2 eletro Ou então um time de Hyper Bloom Que é 2 eletro, 1 dendro e 1 hydro Você pode também variar com o caso ali Mas eu acho que é de necessário Colocar o caso ou a sucrose no caso né Mas das opções que eu testei Eu acho que o Hyper Bloom É uma composição bem forte para o ratão Porque ele vai ficar mais tempo batendo em campo E você precisa ali ter um boneco que é aplicado o suficiente E eletro o suficiente Então a Fischl e o Chiquinho fazem isso muito bem Enquanto o ratão está batendo dentro do campo Essas pra mim são as qualidades dele É um time barato Até mais fácil de se conseguir Se farmar E as armas também são bem free to play Você pode variar bastante com as armas aí Dependendo daquilo que você tem Agora vou falar um pouco dos defeitos Porque nem todo boneco é perfeito né Como eu falei no último vídeo Pra quem não viu vai estar aqui no card O ratão ele é um boneco novo E ele é um DPS Pra mim a ascensão dele Poderia ser pro eficiência Poderia ser taxa crítica Mas é bônus de dano no Dendro Outro boneco que é DPS também Que é focado no agravete É o Tignari E ele foi como chileiro O Tignari é um boneco forte Mas ele bate fofo no Dendro Então o ratão também bate fofo no Dendro Apenas o Dendro É bater fofo Mas ele fica forte Com a reação de eletro Óbvio Todo boneco precisa de um suporte De seu sub DPS Nenhum boneco é forte sozinho Isso eu sei gente Não me julguem Eu falei que a rota ali é forte Mas eu não comentei Que ela só é tão forte Por conta do seu suporte Do caso do vaporizar Que o Chiquinho faz com ela Então não vou negar o fato de que Todo boneco precisa de seu suporte O problema é Que só um suporte pra ele Só um DPS Ele não faz de dupla com ninguém Ele depende muito dos quatro bonecos E ele é um boneco de troca rápida De quick swap E nem todo mundo tem essa gameplay Tem esse dedo pra isso Principalmente a galera que é iniciante Ou que é um pouco mais casual Não tem essa prática É bom treinar? É bom treinar Mas pela praticidade De ter uma rotação simples Com o boneco batendo mais tempo Eu preferiria pular o boneco Mas você que já está acostumado A fazer a troca rápida Tem dedo pra isso Ele é um excelente boneco pra você Mas eu estou dando dica aqui Pra iniciante Ou pra quem está na dúvida Se pega ou se não pega Eu diria pra você treinar um pouquinho mais A troca rápida Pra depois pegar ele Porque ele é um boneco constante De dano dentro Mas você precisa fazer uma troca muito rápida Com os bonecos E também ser o desvias Se você não tem uma cura boa Ou se você não tem um escudo Você precisa aprender a desviar Então eu não sou o cara melhor Tipo assim Eu sou meio... Sem meus longos eu não consigo É tipo isso Ou só sem meu Bennett eu não consigo Então eu recomendo a você Que não sabe desviar muito bem ainda Que treine isso Até você conseguir Mas se você não quer treinar Porque por falta de paciência Ou por falta de tempo É melhor não pegar ele Tá? Então o defeito dele Pra mim é isso Ele bate fofo no dendro Ele depende muito da composição Que você está usando E o dano Geralmente Quando você depende muito da composição Não é do DPS São dois sub DPS Ou o time É um dano do time Não é só do boneco O vídeo que eu mostrei O vídeo que está passando Na televisão agora É a composição do time Que está dando dano As sementinhas ali Do Hyper Bloom Não é do ratão É da Cookie É da proficiência da Cookie O ratão está aplicando o dendro E o time está fazendo dano Então nesse ponto Eu critico ele Porque sim Não é ele que está dando dano Ele está ajudando o time Estando no campo Aplicando o dendro E o time está fazendo a reação É um critério meu É uma coisa que eu não gosto De um boneco Ele depende 100% Dos três suportes dele Tá? Então é um ponto meu É uma coisa que eu não gosto Mas eu não nego Que o boneco é bom De jogar com o time inteiro Tipo O time dele Não desclassifica ele Não está entendendo o meu ponto Eu só não gosto Então Esse ponto aí Que eu coloquei Se você também não gosta disso Não é para você o boneco Mas se você já Não tem problema de Ah O dano do boneco é bom Mas é o time inteiro Que está dando dano a ele Se você gosta De trocar rápido Se você gosta De fazer essas coisas Vai em frente Seja feliz Bom Essa Como eu falei É apenas a minha opinião Esses são os pontos Positivos e os negativos Que eu achei do boneco E aí Fica a sua critério Fica a sua decisão aí De pegar ou não Então Eu não posso ser Tão imparcial Por gostar demais De um boneco Mas também Não posso ser tão Injusto Com um boneco Que eu não gostei E se você concorda Ou discorda Do meu ponto de vista Deixa aqui no comentário Mas seja educado Né Não é porque Eu não só falei bem Do boneco Que você vai me julgar Eu só apresentei Meu ponto de vista E eu quero saber A sua opinião Sobre isso Beleza? Então é isso Vou ficando por aqui E eu espero que você tenha gostado Do vídeo Se você gostou Deixa o seu like E a gente se vê Num próximo vídeo Valeu, falou E é nóis E é só Deus Beijo Do painco Moischen ying Boa